Venha fazer biomedicina na Unifavest. Através dos sites e webs da Unifavest, eu estive pesquisando a respeito sobre o curso e de alguma forma me interessou, me chamou muito a atenção pelo fato do curso auxiliar de grande importância, ter uma grande importância no auxílio do diagnóstico e da busca de vacinas e prevenções contra doenças, vírus e bactérias. Fiz uma pesquisa nas universidades da cidade e a Unifavest tem uma excelente estrutura, grade excelente e tem um vasto acervo de livros e materiais com que a gente possa utilizar durante o curso. Muito grato à Unifavest por tudo que eu conquistei, eu estou construindo a oitava fase e a todos que estão chegando, façam sua inscrição, vale muito a pena, o curso vai valer a pena, vocês vão se formar excelentes profissionais.